Esse gordinho é mó rochedo, eu dou mó valor, eu? Meu mano, vai ser mamão Solta a batida Dona Telo viciado, Dona Telo viciado Fica se mordendo, era pra tarerá amarrado Dona Telo viciado, Dona Telo viciado Fica se mordendo, era pra tarerá amarrado O nome dele é Dona Telo, ele quer cortar Tomou do meu café e não deu nada pra tarar Mas quando tá aceso, machiga até a pia O menino tá cruel, a mesma coisa que todo dia Ele tá empenhado, aqui na minha mão Mas aonde tem do ser, ele resgata a missão Ele tá empenhado, aqui na minha mão Mas aonde tem do ser, ele fareja como pão Dona Telo tá se mordendo Calota o caloteiro, quem não paga o meu dinheiro Dona Telo tá se mordendo Calota o caloteiro, quem não paga o meu dinheiro Dona Telo tá me devendo Calota o caloteiro, quem não paga o meu dinheiro Ei Dona Telo, bora representar pelo menos uma vezinha Só quer que venha a nós, o vosso reino é nada Aí é frio Bora se alimpar Meu mano, esse elemento, ele é muito vacilão Não quer soltar o preço, parece que colocou na mão Quando sente a marola, vem logo em uma sede Fica arrasta a bosta, ainda quer maiar meu verde Quase todo dia, eu tô batendo o meu Ele sempre tá na poita, esquece o meu e bota o teu Fico me perguntando, meu mano como pode Além que ninguém terá, não quer fazer o morro Dona Telo viciado, Dona Telo viciado Fica se morrendo, era pra tarra, era barrado Dona Telo viciado, Dona Telo viciado Fica se morrendo, era pra tarra, era barrado Dona Telo tá se mordendo Calota o caloteiro, quem não paga o meu dinheiro Dona Telo tá se mordendo Calota o caloteiro, quem não paga o meu dinheiro Tchau, tchau